Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Índice negativo de empregos formais se mantém neste primeiro semestre de 2016. Turismo no Pará contradiz a economia e revela crescimento. Evento na UFPA discute as grandes obras na Amazônia. Aplicativo SOS Mulher auxilia no combate à violência. Conheça o Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Hoje é quinta-feira, 31 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre economia. Em 2015, o comércio paraense fechou o ano com um número negativo de empregos formais e a queda continua ainda este ano. É possível que haja uma estabilidade apenas no segundo semestre. Os números negativos se devem ao baixo consumo. Em 2015, o Brasil sentiu agravamento na economia e todos os setores apresentaram recessões. O comércio aqui no Pará sente a crise desde dezembro de 2014 e o tempo não tem sido favorável. Nós perdemos muitos estabelecimentos comerciais em razão da diminuição do consumo e com isso as vagas de trabalho que eram empregadas nessas lojas se encerraram. E juntou ainda agora nesse trimestre, no primeiro trimestre de 2016, onde o varejo demite historicamente aquelas pessoas que foram contratadas como temporárias no final do ano de 2015. Uma das principais causas dessa queda é o baixo consumo que se deve, entre outros fatores, ao desemprego, à renda comprometida do trabalhador, que gira em torno de 67% a 70% e ao medo de perder o emprego que muitas pessoas têm. As pessoas estão endividadas, as famílias estão endividadas, algumas delas, além de endividadas, inadimplentes, ou seja, não têm condição de empregar sua renda no consumo dos bens duráveis e semiduráveis. A inflação que cresceu muito nos últimos 12 meses, chegando para quase 11%. O dólar que aumentou muito e está na faixa de 4 reais e isso diminui a capacidade de consumo, porque boa parte dos produtos consumidos no mercado interno são importados. Então, esses fatores todos que levaram ao arrefecimento do consumo. E isso reflete no faturamento das empresas, que reflete nos postos de trabalho. Há uma perspectiva de estabilidade no setor de comércio apenas no segundo semestre deste ano, mas ainda com o número baixo de contratações. No setor varejo, nós trabalhamos com uma perspectiva de que depois, no segundo semestre de 2016, essa queda se estabilize, num patamar bem abaixo do nível de emprego que nós tínhamos em 2014, e se começa uma recuperação lenta do consumo e, consequentemente, se volte a empregar. Uma solução para esta realidade é o investimento, mas diante de toda a crise, fica praticamente inviável. O investimento que é quem faz, dentro da equação econômica para desenvolvimento, ele é feito pelos empresários e, hoje, a confiança na economia do país está baixa, ou seja, não se tem novos investimentos, não se tem novas aberturas de elogios. Por quê? Porque o juros está alto e o retorno desse capital investido, em relação às perspectivas de faturamento, não são compatíveis, não compensam. E da parte do governo, tanto municipal, federal e estadual, porque a sua capacidade de investimento hoje está bastante reduzida, em fator de que a economia caiu como um todo e o recolhimento de tributos também diminuiu. Então, o governo perde a capacidade também de fazer investimento, que é maior. O que se está tentando, e tem uma participação tanto do empresariado quanto do governo, no caso municipal, estadual, no âmbito do nosso Estado, são parcerias público e privado. Se conseguisse fazer isso, a gente tem uma grande perspectiva de que voltemos a ter investimento no Estado e aí geração de emprego. E vamos voltar a falar de empregos. Em tempo de crise, empresas e trabalhadores têm dificuldade de estabelecer uma relação de compra e venda. Os problemas se diversificam e a economia enfraquece. Um dos pontos mais afetados é a geração de empregos formais, que continua em queda aqui no Pará e também na maioria dos estados da região norte. Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, o Estado já perdeu quase 7 mil postos de trabalhos formais. Nos últimos 12 meses, o Pará já perdeu cerca de 40 mil postos de trabalhos formais, um número preocupante agravado pela instabilidade da economia e a falta de qualificação. É um número alto e preocupante, porque nós estamos com janeiro e fevereiro, dois meses acumulados, em torno de 7 mil desempregos, de vagas que foram perdidas. Acumulado nos últimos 12 meses, nós chegamos a um número de 40 mil desempregados. Então, é um número altíssimo, numa situação de instabilidade econômica, realmente prejudica. E o que acontece também? Por essa baixa do poder adquisitivo da população, gerou também na indústria e no comércio uma redução de vendas. O que acontece? O empregador procura logo identificar qual é o ponto que ele pode reduzir em termos de gasto. E vai logo diretamente na mão de obra, que é o mais afetado. Quem está na atividade do comércio, havendo um desemprego, ele identifica uma outra atividade que ele pode se empenhar para se empregar, ele vai precisar de uma indústria, ele vai precisar de uma qualificação. E ele deve buscar um curso de qualificação profissional para voltar ao mercado de trabalho em um outro ramo de atividade. Alguns economistas estimam que até o final do ano, o número de desempregados no Brasil chegue a 10 milhões. É um número preocupante, mas também que serve de alerta. Hoje, por exemplo, quem não tem um emprego formal, busca alternativas para garantir a renda da família. Lívia buscou no artesanato a possibilidade de sustentar as duas filhas. Comecei por uma caixa pequena, de pinturas e tudo mais, e daí eu fui arquivando, foi que eu montei uma pequena empresa, no caso, um pequeno estabelecimento de trabalho, que é onde eu trabalho, onde eu faço as minhas coisas, onde eu monto os meus kits de bebê, onde eu faço porta-joia, faço farmácia, abajur, e onde hoje eu tiro o meu lucro de vida, meu custo de vida, no caso. Onde eu me sustento, onde eu sustento as minhas filhas, onde eu ajudo a minha mãe e onde eu posso ganhar um pouquinho mais. Ela trabalhou por seis meses de carteira assinada, mas precisou se afastar do trabalho. Hoje é daqui, do lixar, pintar e decorar, que ela consegue pagar as contas e cuidar das crianças. Em seis meses só que eu fiquei, e logo eu não fiquei na empresa, até porque eu tenho filhas e não teria como as minhas filhas ficarem. E por motivos de doença também eu tive que sair. João Paulo também encontrou no trabalho autônomo uma alternativa para enfrentar a crise. Formado em publicidade e propaganda, trabalhou no ramo por algum tempo, mas o mercado foi ficando instável e acabou prejudicando o emprego. Eu sou formado desde 2006, aí trabalhei no mercado de 2006 para 2012, 2013. Mas aí, nesse tempo em que eu estava trabalhando com publicidade e propaganda, eu também estava trabalhando com fotografia. Na necessidade de garantir renda, João Paulo encontrou na fotografia uma alternativa que acabou se transformando em uma nova profissão. A maioria dos fotógrafos, eles começam como quem não quer nada. Todo mundo diz, não, a fotografia é um hobby, assim, vou fotografar por hobby. Quando tu menos te apercebe, as pessoas estão te chamando para fazer as coisas e quando tu vê, tu já está no mercado. Meio que o mercado vai te puxando. Para driblar a crise e conseguir fazer uma renda a mais, João Paulo usa a fotografia de muitas formas. Eu comecei a pensar, eu vou ter que trabalhar só com isso, porque as empresas não estão mais contratando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com evento, vou trabalhar com ensaio, eu vou trabalhar, sei lá, com o lançamento de um livro na empresa tal, na livraria, ou então eu vou dar aula, ou então eu vou alugar material, vou alugar estúdio, aulas particulares. Então, você vai tirando tudo desse mercado para você se manter. A partir da próxima terça-feira, os recém-nascidos registrados em Roraima passam a receber gratuitamente o Cadastro de Pessoa Física, o CPF, impresso diretamente na certidão de nascimento. O convênio foi firmado esta semana com os cartórios do primeiro e segundo ofício do Estado. E de acordo com a Receita Federal, o serviço será disponibilizado oficialmente para a maternidade Nossa Senhora de Nazaré, em Boa Vista, mas deve ser expandido para outros municípios do Estado. Se de um lado o emprego formal no comércio está em queda, no setor de turismo contradiz os números da economia. A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, a FAPESPA, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, lançaram um boletim que evidenciou grandes crescimentos neste ramo, aqui no Estado do Pará, entre eles a promoção de empregos formais e informais. O boletim analisou os principais dados do turismo no Estado do Pará, equivalente ao período de 2007 a 2015, levando em consideração vários segmentos, entre eles as principais atividades que compõem o setor do turismo. Ele foi feito em parceria com a Secretaria de Turismo, considerando, em termos metodológicos, todos os estudos, tanto do Ministério do Turismo como das organizações internacionais. E a partir daí foi elaborado um estudo considerando desde os polos turísticos, uma descrição desses polos, alguns indicadores socioeconômicos de cada um desses polos, até indicadores diretamente já mais tradicionais do turismo, como o número de turistas, as estadias, pernoites, a renda gerada por esse turismo, mas também foi considerado, foi feito um levantamento, uma estimativa, dos investimentos tanto diretos quanto os indiretos no setor, além de informações de mercado de trabalho. Os estudos mostram ainda que o turismo no Estado do Pará é um setor que está em expansão. Nos últimos quatro anos, houve um crescimento de 28% no número total de visitantes, motivados pelos atrativos presentes na região. O setor de turismo, ele é um setor potencial, e entendam quando eu falo setor de turismo, eu estou falando dos principais segmentos que compõem. Então, o turismo, ele não é um quinae, mas ele é composto, sobretudo, pelo setor de alojamento, transporte, alimentação, que são os carros-chefes deles. E esses setores, todos os boletins, mostram uma tendência crescente, sobretudo nos últimos cinco anos, mas, assim, observado já até mesmo décadas. Mas o boletim traz esse periodo de cidade de 97 para cá. Com alguma desaceleração em 2015, mas isso muito mais em função do momento que foi 2015, que foi um momento complicado do ponto de vista econômico, mas quando você observa a tendência, a tendência é sempre crescente na maioria dos indicadores. O estado do Pará tem seis grandes polos de turismo e, de acordo com o boletim de 2016, grande parte deles apresentaram um crescimento. Belém se destaca de forma crescente, mas também observamos um crescimento em outros polos. Então, Belém se destaca como por já ter uma estrutura maior e já ter um maior, não só atrativos, como os produtos mais consolidados, inclusive no âmbito nacional, internacional. A exemplo disso, o boletim traz números do Sírio, por exemplo, que tem cada vez mais potencializado. Enfim, assim, por diversos segmentos, os polos vêm apresentando esse crescimento. Mas eu destacaria, sobretudo, Belém, Itapajós e o Araguaia Tocantins, mais em função já nessa questão do turismo de negócio. Para os órgãos responsáveis pela produção do boletim, um estudo como esse vem subsidiar planejamento de políticas públicas no estado do Pará. Hoje nós tivemos o setor comercial, que ele é muito impactado pelo setor de turismo, todo presente no lançamento. o SEBRAE, que é muito importante essas informações para o SEBRAE, porque grande parte desses empreendimentos são pequenos empreendimentos. Então, a gente acredita que essa disseminação dessas informações vão ter uma relação direta, não só com as políticas públicas de estado, como com as estratégias privadas para esse mercado que a gente olha como promissor no estado. Você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias, é só enviar para nós sugestões de reportagens ou entrevistas aqui para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444, e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, evento da UFPA discute as grandes obras na Amazônia, aplicativo SOS Mulher auxilia no combate à violência. Conheça o Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o meio ambiente. Os grandes projetos existentes na Amazônia, como a produção de alumínio, a geração de energia com a implantação de hidrelétricas, trazem custos sociais e ambientais às comunidades tradicionais que são afetadas com suas realizações. Para discutir assuntos polêmicos como este, professores e pesquisadores realizam aqui em Belém o Encontro Grandes Obras na Amazônia, aprendizado e diretrizes. A partir da década de 50, o Pará e a Amazônia tiveram reconhecimento nacional, tornando-se pontos de foco dos grandes projetos. Esses mesmos projetos nasceram com o intuito de desenvolver a região. Em geral, são empreendimentos que se caracterizam pelo, como o nome diz, pelo porte, capacidade econômica. Então, em geral, vem de áreas do capitalismo internacional muito poderosas e atuam com esse poder todo econômico e capacidade técnica em diversas áreas da região a partir de buscas empresariais nas suas respectivas áreas. Então, grandes mineradoras é o caso, grandes empresas na área de logística também é outro caso, grandes empreendimentos agrícolas igualmente. Em contrapartida a esse desenvolvimento, os grandes projetos trazem consigo problemas ambientais não só para a região. O mais reconhecido e mais imediato, em geral, é o impacto ambiental. As mineradoras, por exemplo, têm, em geral, um impacto ambiental muito considerável. As empresas de logística igualmente. Agora, há impactos de outra ordem também, impactos sociais, esses que resultam de desorganização, digamos assim, de economias inteiras e de situações estabelecidas, às vezes por muito tempo, por séculos, os empreendimentos chegam e produzem distúrbios muito fortes. Além disso, a sociedade também é afetada com os reflexos dos grandes projetos. Os dois lados da questão, como sempre. Então, um empreendimento chega, ele pode trazer consigo um conjunto de oportunidades. Algumas oportunidades de emprego, algumas oportunidades de negócio para os pequenos negócios, algumas oportunidades de maior porte para atores econômicos mais importantes da região e tal. Então, eles trazem oportunidades consigo. Então, tem esse lado positivo. Mas, ao lado disso, em geral, eles produzem esse movimento de distúrbios, seja na natureza ou seja também na economia e na sociedade. De acordo com o professor, existem ainda muitos projetos em pautas para serem desenvolvidos na Amazônia. Mas, para os especialistas, é preciso que haja formas de evitar os malefícios trazidos por eles. A gente entende que as grandes obras de infraestrutura estão acontecendo na Amazônia. Elas trazem bastante impactos. Elas têm uma alteração profunda nas dinâmicas regionais. Precisa-se avaliar, prevenir, mitigar e compensar os impactos. Mas, também precisa ter uma discussão mais profunda de se é verdade que essas obras também são pensadas para o desenvolvimento local e regional. Como se dá a efetividade desses processos para, efetivamente, trazer desenvolvimento local e regional. Então, do ponto de vista da mitigação, isso está dentro de um arcabouço legal do licenciamento. Mas, a gente entende que é preciso fazer uma ampliação dessa discussão para discutir a efetividade do ponto de vista do que os territórios amazônicos que estão recebendo as obras gostariam que acontecesse a partir dessa chegada, que é uma chegada bastante impactante. Para ampliar ainda mais as discussões sobre esses projetos, Belém recebeu o debate Grandes Obras na Amazônia, Aprendizados e Diretrizes, que foi realizado pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. A gente tem um projeto, uma iniciativa da Fundação Getúlio Vargas com apoio do IFC, que é o braço privado do Banco Mundial, de se propor uma construção de um diálogo entre sociedade civil, setor empresarial, poder público e academia, de se pensar quais são os principais gargalos na chegada de Grandes Obras e onde a gente pode avançar nesse debate. Como é que a gente aprimora tanto os processos quanto os instrumentos que a gente tem ou que precisam ser criados para garantir mais desenvolvimento com qualidade, com protagonismo e participação dos impactados, da população que recebe empreendimento. Professores da Rede Pública Estadual do Amapá iniciaram nesta quarta-feira uma paralisação de três dias contra a medida do governo do Amapá em parcelar em duas vezes os salários dos servidores públicos. A decisão ocorreu em Assembleia Geral da Categoria. Os educadores lotaram a quadra da Igreja Jesus de Nazaré para decidir sobre os encaminhamentos das medidas econômicas do governo estadual. Segundo os organizadores, o debate durou pouco mais de três horas e contou com mais de mil pessoas. E de acordo com a presidência do Sindicato dos Servidores Públicos em Educação, além da paralisação, a categoria poderá decidir pela greve a partir da próxima segunda-feira. A medida vai ser votada hoje na quadra do Colégio Amapaense. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, na capital paraense, o dia será encoberto com possibilidades de pancadas de chuvas e trovoadas. A temperatura mínima será de 23 graus com a máxima de 32. No município de Bragança, nordeste do estado do Pará, o tempo ficará encoberto com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 25 graus com a máxima de 29. E em Santana, no Amapá, o dia ficará encoberto com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima fica em 25 graus com a máxima de 27. A Universidade Federal do Oeste do Pará deve sediar nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2016 o primeiro Fórum de Determinantes Sociais em Saúde da região oeste do Pará. O evento é uma parceria do Instituto de Saúde Coletiva da UFOPA com o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém. O fórum é destinado para estudantes e profissionais da saúde e público em geral. Entre os objetivos da conferência estão compreender os projetos de desenvolvimento na Amazônia que já impactam ou, porventura, possam impactar na saúde da população, discutir o processo saúde-doença condicionado pela escassez de saneamento básico no município de Santarém e no oeste do Pará e debater sobre os projetos e programas existentes em torno da agricultura familiar como o fortalecimento do lado saudável da vida. A partir da próxima segunda-feira, a Universidade Federal do Pará realiza orientações sobre a declaração do imposto de renda deste ano à população. Tamela Almeida tem mais informações. O serviço é uma parceria da Faculdade de Ciências Contábeis da UFPA com a Delegacia da Receita Federal, que estarão até o dia 29 de abril fazendo orientações sobre a declaração do imposto de renda de 2016. Os atendimentos serão feitos às segundas, terças e quintas-feiras, no horário de nove ao meio-dia, no Laboratório de Ensino da Faculdade de Ciências Contábeis da UFPA, localizada no segundo andar do prédio do Instituto de Ciências Sociais aplicadas no campus profissional. Só no estado do Pará, mais de 500 mil declarações devem ser entregues. Para mais informações sobre esse serviço aqui na UFPA, é só entrar em contato pelo número 3201-8049. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. Uma ferramenta ajuda no combate à violência contra a mulher. A Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, junto com representantes do governo, lançaram o aplicativo SOS Mulher, que pretende garantir o atendimento imediato de mulheres vítimas da violência doméstica e que estão sob medida protetiva. De acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher pode ser física, psicológica, moral ou patrimonial. Só em 2015, no Estado do Pará, houve 3.427 atendimentos às mulheres vítimas da violência doméstica. Já em 2016, até a primeira quinzena do mês de março, foram notificados cerca de 330 atendimentos. Para evitar o crescimento dos números da violência contra a mulher, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em parceria com a Guarda Municipal, lançou o aplicativo SOS Mulher, que através de três toques no celular, a vítima que está sendo agredida pode receber atendimento. É para garantir a efetividade no cumprimento das medidas protetivas. No caso de aproximação do agressor, se ele estiver descumprindo uma medida protetiva, por exemplo, de distância mínima da vítima, então ela vai acionar, ela vai dar três toques no aparelho, na frente ou então até naquele botão referente ao volume, e automaticamente vai ser disparado um áudio de um minuto, e esse áudio e também os toques vão ser direcionados a uma central de monitoramento da Guarda Municipal, que estará toda equipada com os dados da vítima cadastrados lá e também do agressor. E essa central de monitoramento, ela é interligada também a todas as unidades da Guarda Municipal e o posto que estiver mais próximo, a unidade mais próxima dessa vítima, porque tem um GPS nesse aparelho, que permite verificar a localização da vítima. Onde ela estiver, a unidade mais próxima da Guarda Municipal irá prestar o pronto atendimento para fazer os encaminhamentos necessários. Inclusive também vai retornar uma outra vibração no próprio celular para mostrar para a vítima que ela será atendida, e esses guardas irão até onde ela estiver, encaminharão o agressor, a delegacia especializada, e também essa vítima, se precisar de algum atendimento, se ela estiver lesionada, vai ser encaminhada para atendimento médico. Se houver a prática nesse momento do descumprimento da medida protetiva, a prática de outra violência, seja ela psicológica, como ameaça, ou mesmo a física, uma lesão corporal, aí já é feita, vai ser realizado outro registro de ocorrência contra esse agressor, na delegacia especializada, e vão receber os atendimentos necessários. Esse aplicativo passa a funcionar no final do mês de março, somente para mulheres que estão sob medida protetiva. De acordo com a análise feita pelos magistrados das varas especializadas de violência doméstica, aquelas que estejam realmente numa situação de risco à sua integridade física e à sua vida. Elas vão receber esse instrumento para poder ficar mais protegidas, ficarem mais protegidas. Hoje, as mulheres também podem contar com outras plataformas para denunciar violência doméstica, como a Patrulha Maria da Penha. Um outro instrumento de defesa da mulher vítima de violência, além da Patrulha Maria da Penha, que já está também atuando com policiais militares treinados, qualificados, compostos por 20 policiais militares, 12 ficam atuando, 8 de apoio, mas todos estão treinados, assim, os guardas municipais estão sendo treinados para poder fazer essa atividade e dar mais segurança a essa vítima para que ela possa denunciar e não desistir da denúncia, que ela possa realmente ir atrás da garantia dos seus direitos. É importante também destacar que o Centro Integrado da Defesa da Mulher funciona na Mauriti e lá estão todos os atores da rede, está o Judiciário, Ministério Público, Defensoria, a DEAN, a Delegacia Especializada, a Equipe Multidisciplinar do Propaz Mulher. A meta dos órgãos envolvidos no combate à violência doméstica é garantir a segurança da mulher. A meta finalidade é exatamente garantir a efetividade das medidas protetivas, o fiel cumprimento dessas medidas pelo agressor. Porque quando essa vítima consegue denunciar e ela consegue até se libertar desse ciclo da violência ao fazer a denúncia, precisamos dar todo esse apoio após isso para que ela não desista, porque muitas vezes desistem, deixam de ir na audiência ou contam outra versão para os fatos, ou por medo, por temor, por algum outro tipo de dependência, seja ela financeira ou afetiva, que é emocional, é a pior. Então, assim, a gente tenta, dessa forma, mostrar que a rede de proteção está fortalecida, que nós estamos realmente dando a garantia da efetividade das medidas protetivas que elas vão ser cumpridas por esse agressor. A juiz alerta que as mulheres fiquem atentas em alguns sinais que o parceiro dá. Existe uma possessividade muito grande, esse homem quer todo o tempo saber onde está a sua namorada, a sua esposa, a companheira, e fica o tempo todo atrás, vasculhando também essas coisas, investido contra a sua privacidade, isso aí tem que ser observado também como um sinal, a gente poder observar, que muitos acham até que é, ah, me ama, apaixonado por mim, que coisa boa, mas na verdade, pode ter aí um agressor em potencial e pode vir a sofrer esse algum tipo de violência, se realmente se contrariar, né? E também as vítimas de violência doméstica em Roraima contarão com uma nova ferramenta para acionar ajuda, o Zap Chame. O serviço foi criado a partir dos constantes casos noticiados no Estado e pela maior taxa de homicídios de mulheres divulgadas na semana passada, conforme anunciado na sessão desta terça-feira na Assembleia Legislativa de Roraima. A resolução tramita na Assembleia e deve ser aprovada em plenário pelos deputados para passar a funcionar. Uma boa notícia para quem tem débito de energia elétrica, consumidores de energia que possui contas atrasadas com a distribuidora de energia de Rondônia, a partir de agora, poderão formalizar o parcelamento do débito pelo telefone, segundo divulgou em nota a Eletrobras, distribuição Rondônia. A negociação pode ser feita através do número 0800-647-0120. Consumidores que já possuem parcelamento em andamento não podem utilizar o serviço. Você conhece o centenário Instituto Histórico e Geográfico do Pará? Ao longo de sua história de 115 anos, o Instituto viveu três fases importantes e atualmente está na quarta fase. Fundado pela primeira vez em 3 de maio de 1900, sob a denominação de Instituto Histórico Geográfico e Etnográfico do Pará, a instituição possui um grande acervo que serve de base para muitas pesquisas aqui no Estado. São objetos históricos, textos, documentos, um acervo grande que guarda em si muito conhecimento. Mas a história não começa pelo que tem dentro do Instituto, mas sim pelo prédio inteiro. Aqui era uma residência, casa de Domingos Antônio Raiol, o barão de Guajará. O registro imobiliário começa em 1837, pertencia à família Chermon. Nesse momento, Antônio Raiol casa com uma das moças dessa família, que é Maria Vitória Pereira Chermon, que passa a ser a baronesa do Guajará, porque ele tinha esse título, Antônio Raiol. E nesse momento, então, começa essa ligação entre este prédio e a sua comprovação existencial, com registro em cartório. Entretanto, observa-se que este prédio, ele é oriundo do século XVIII, ou seja, já em 1700, ele já existia. Quando nós chegamos no início do século XIX, nós temos um prédio neoclássico. Esta área, por exemplo, que nós temos aqui, que é um átrio, ele era uma cavalariça. Tínhamos uma entrada pela praça Frei Caetano Brandão, que dava acesso a essa cavalariça. Aqui embaixo, em todas essas ocupações, essas salas que você vê no nosso entorno, eram os quartos dos escravos. O solar chega ao final do século XIX, ocupado pelo Barão de Guajará, e é exatamente nesse momento, dia 3 de maio de 1900, que surge o Instituto Histórico Geográfico. Quando a residência se transformou no Instituto Histórico Geográfico e Etnográfico do Pará, ele passou por três fases. Começou como produtor de conhecimento e hoje é guardião de toda essa produção. Hoje eu diria que ele, ao longo desse primeiro tempo, além da produção do conhecimento, reuniu-se aqui uma grande documentação e outros acervos que ficaram aqui guardados, resguardados. Então, hoje ele é um centro dessa memória. Memória do quê? Do arquivo, de códices, de gravuras, de fotografias, de imobiliário. Hoje o Instituto, a principal finalidade social dele hoje é ser um campo de apoio à pesquisa e de centro que guarda essa memória da sociedade dessa época. Dentro dessas paredes há uma riqueza de conhecimentos históricos e geográficos. O acervo é denso, data dos anos de 1700 e serve de base para muitas pesquisas. Começamos a atender pesquisadores sobretudo de pós-graduação, mestrado e doutorado que vem em busca dessa documentação aqui que é um pesquisador isolado, digamos assim, que pode ser atendido. Então esse nós já começamos a atender. Também acho importante dizer que nós já começamos a ser procurados por órgãos como por exemplo a CODEM. Porque a CODEM tem um trabalho sobre as áreas da limitação, áreas urbanas, conhecimento das áreas urbanas e das áreas que são limítrofes daqui do Pará. E aqui nós, eles interessados no jurídico e nós no histórico. A missão que o Instituto divulga é promover o estudo, estimular o desenvolvimento e fazer a difusão dos conhecimentos da história e da geografia em todos os seus ramos, em todas as suas aplicações à vida social, política e econômica no Brasil. Daí a importância de conhecê-lo e mantê-lo. É um espaço que guarda sobretudo essa memória enquanto instituição cultural. E o prédio, acho que é uma outra questão, porque o prédio, este solar que nós estamos aqui, ele caracteriza muito bem o século XIX. Aqui, por exemplo, é uma residência típica de uma família patriarcal, urbana, abastada do século XIX. Então, o nosso sonho é esse prédio assim ser apresentado em algum momento ao público para que o público veja como viveu uma família rica daquele período. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas